Final de terça-feira aí, ó. Tão Gio Gio Cavalão aí, ó. Esse é Gio Cavalão, esse dia foi Purguinha. Gio Cavalão. Aí, Tão Gio Gio aí. Dani Grimm. Ó o beiquinho aí, ó. O cara virou ajudante hoje, tá? O cara é barra pesada. Tá vendo aí, mas o beiquinho tá bonito aí, ó. Concretinho bonita fica aí da janela aí, ó. Casinha lá vai tomando múmeres, tá aí, ó. O negócio tá ficando top. Aí, ó. Curtindo aí, galera, o nosso trabalho aí, ó. Tá o Zé Vítor aí, barra pesada, tá? Eu prometi pro Claudinei que ele vai sair daqui um cavalão, pra terminar. Barra pesada. Dá um like aí, Zé Vítor. Dá um like aí, gente. Aí, gente boa. Vai ficar famoso. Vai ficar famoso, tá? Quem acompanha o Pastor Danilo vai ficar famoso agora, hein? Tá enchendo a areia nesse negócio aí, ó. Curta bem aí. Esse é o nosso trabalho, galera. Tiki na paz. Tiki na paz.